Galera, Final Fantasy 7 para NES 8-bit e ainda em português, é galera, e salva e tudo mais, ok? Jogo com mapeamento MMC5, mais poderoso aí para NES 8-bit. Já comentei no novo Street Fighter 2, né? Quem não viu o vídeo, veja, vou deixar o link na descrição, ou talvez aí, mais certo, eu acho que seria no final do vídeo, aquelas janelinhas para outros vídeos do canal, beleza? Esse jogo, ele foi feito por chineses, se eu não me engano, galera, chineses, né, em chinês e tal. Os gráficos eram um pouco mais simples, apesar do NES 8-bit realmente ser simples. E aí, a galera gringa lá, deu uma atualizada, né? Agora você vê o ataque no inimigo, ó, que ele vai piscar quando recebeu o ataque, antes não era assim. Os gráficos foram remodelados, os personagens, cenários, inimigos, tudo, ok? E aí a galera do BR, aí a galera brasileira traduziu o jogo, então ficou essa maravilha. E aí a galera, eu quero aproveitar, eu quero aproveitar, sair desse jogo e mostrar a vocês o Pokémon Yellow. Eu não sei se eu já mostrei aqui no meu canal, galera. Pokémon Yellow para NES 8-bit. Aqui, galera, ó. Esse jogo, ele é muito semelhante às versões de Game Boy, Game Boy Color e tal. Muito bem feito o jogo, mas não está em português, galera, é uma pena, né? Eu não sei se eu já salvei aqui, deixa eu ver. Ah, aí, ó, download, né, já foi direto para o local aqui. Então, galera, no início... É... deixa eu descer aqui. Opa, não desce aqui. No início tem aquela onda lá de você escolher um Pokémon, né? E tem um... um adversário seu que é... não sei se é método do professor, sei lá como é que é. Aquela mesma coisa lá, tradicional do Pokémon. Então, aqui é um Pokémon selvagem, quando eu passo no mato, né? Para quem joga Pokémon sabe como é que funciona. E... tudo bem simples, mas... Se fosse em português, seria mais interessante, ok? É, aqui eu estou sem golpe aqui, né? Vou usar o quê? Isso aqui. Eu já usei ali vários. É, lá em cima é a vida do Pikachu, que é o... Eu vou trocar aqui. Será que eu troco? Aí você vai evoluindo, nível, tudo mais. É muito semelhante às versões que tem para Game Boy, ok, galera? É, a gente tem aí uns tradutores de ROMs no site Pobre Traduções, né? E eu abri lá um tópicozinho lá e comentei sobre se alguém tem interesse em traduzir esse jogo para português. Não recebi mensagem de ninguém, né? Não sei se alguém viu. É, eu ganhei. É, esse Pokémon meu aqui vai ganhar um pouco mais de experiência e tal. Ó, aqui eu vou descer... Eu vou tentar descer, galera, até o local lá do início do jogo. Eu estou meio perdido, acho que estou um pouco longe. Opa, mais um Pokémon selvagem aqui. E aí, claro, se eu quiser capturar, né? Eu posso tentar capturar o Pokémon. É, e esse meu aqui morreu, ok? Aí tem um laboratório que você vai lá e revive e tal. Eu estou pensando a usar uma porção aqui no Pikachu que ele está com esse negócio lá. Envenenado, né? Fica quando fica PSL. O jogo é muito interessante, muito bem feito para a Mesa 8-bit. Fácil de encontrar. Se você não encontrar a ROM já em português, você encontra tradução e traduz, ok? Mas, eu vou deixar um site aí na descrição. Se eu deixar o site, ok? Você baixa lá facilmente. Galera, então, eu vou sair daqui do Pokémon. Deixa eu ver, galera, se tem algum jogo aqui interessante. Ó, tem aqui o Sonic, que está bem interessante, né? Sonic 8-bit. Ele está com a tela título muito bonita. Semelhante ao Mega Drive, Master System, sei lá. Ó, ele vai cair. Ó, ele não inicia do local, do nível correto aqui do piso. Esperamos que futuramente alguém corriga isso. É, quando você está correndo e você vira e dá essa derrapada, beleza. Mas, quando você está se movendo assim, ó, rapidinho assim, ó. Eu acho um pouco estranho. Porque no jogo original, ele não acelera tão rápido. Isso deixa jogabilidade ruim. Esperamos que alguém corrija isso. Quando você corre e gira e bate, é, o bicho, vocês viram que ele pula. Não deveria pular, né? Você se abaixa e aperta o botão para ele girar, também é a mesma coisa. Só que quando ele bate em algum inimigo, né? Às vezes ele até para. Até para de girar. Outro probleminha nesse jogo, é que, ó, ele passa, né, passa nessa, negócio, essa roda aqui, sei lá o que é isso. E sempre deixa uma moeda, né? Na volta eu peguei, mas ele nunca desliza corretamente. Ele sempre deixa uma moeda. Não sei se é possível corrigir. Esses, essas telas aqui que você, quando quebra, se eu não me engano, ganha 10 moedas. Ele não está quebrando quando você gira, ó. Normalmente, ele quebra, então tem que pular em cima. Outro problema, esses inimigos, eles atiram essas bolinhas aí muito rápido. Às vezes você vem correndo e você pula já para você matar o inimigo, mas eles atingem você tão rápido que o jogo se torna chato, ok? Mas é um jogo que é fácil de você encontrar. Pode ser que no site que eu deixo na descrição, pode ser que vocês encontrem, ok? Ou encontrar, ou talvez, tenha que baixar o jogo só Mari, que é um mistério de Sonic com Mario. E aplicar um patch que é encontrado lá no Honra King. Mas eu acho que o site que eu vou deixar aí vocês vão poder encontrar, beleza? Então, galera. Deixa eu sair. Se eu ver que não tem mais nenhum jogo super, ultra, mega interessante. Fez outro vídeo, ok? Do Street Fighter com captura de vídeo. Vocês vejam aí o vídeo anterior. Ó. Isso aqui eu acho que vocês encontram lá no site também, que eu vou deixar o link na descrição. Super Mario HowStars. Se não tiver, procura de outro jeito aí. Só pesquisar. Olha. Tem um Mario Bros. Original 1. Mario Bros. 2. O original. Em japonês. E galera, por incrível que pareça, o Super Mario Bros. 3 USA. Ele é... Eu vou entrar aqui pra vocês verem. Sabe quando a galera pega um jogo e bota o personagem de outro? É isso que a Nintendo fez nesse jogo. Eu não sei o nome do jogo original, ok galera? Mas tem outro jogo que é o jogo original. E a Nintendo pegou, né? E achou que seria rápido e fácil. Trocar os personagens aí, os principais, né? Uns ajustes aqui, outros ali. E lançar. Lançar com Super Mario Bros. 2, ok? Ó, tem save tudo, ó. Save kit. É top demais o negócio aqui, galera. E aí, né? O Mario Bros. 3, que é o mais incrível de todos, é claro. Notem. Eu vou mostrar outra versão que eu tenho aqui do Super Mario Bros. 3. Notem as montanhas que tem uns desenhos quadriculados e tal, né? Vários outros detalhes que eu não tenho como mostrar assim de vez. Mas eu vou entrar aqui no jogo. Notem na parte inferior, abaixo de onde está o Mario. Que não tem uma casinha de item reserva. E o outro jogo que eu tenho, ele pode guardar um item de reserva, ok? No estilo Super Mario Bros. E eu vou sair desse jogo e vou mostrar a vocês agora. Além de vários gráficos que foram corrigidos. Tem aquela... Ah, é uma janelinha lá do item de reserva, né? E salva automaticamente e tal. Já tá salvo aqui. Tá salvo, né? De vez em quando eu jogo. Então, eu vou até, quem sabe, zerar, né? Cadê? Ah, tá ali o Mario. Ó, eu entro nessa fase. Esse mundo aqui é... Aquele mundo que fica tudo gigante. Bom, eu não tô com item de reserva lá embaixo. Tá seco. Tem um miserento aqui, ó. Opa! Quase que ele me pega. E aqui tem outro. Se eu tivesse algum item, algum poder, né? Opa! Consegui passar por ele. É chatinho. Porque esses bichos aqui, ele abala tudo. Então, deixa eu ver aqui, galera. Quem sabe... Opa! Nossa, quase que eu me ferro aqui, hein? Opa! Já era. Dei bobeira. Aqui eu encontraria um item, beleza? Então, é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tem alguns jogos incríveis que já existem aí no NES 8-Bit que você pode jogar. E futuramente, galera. Tem alguns jogos aí pra sair. Super Mario World, semelhante à versão Super Nintendo. Um novo Castlevania. Um novo Castlevania. Será que ele foi vítima do Covid, né? Ontem, eu tava navegando lá no site. Vendo alguns projetos. Tem muita coisa pra sair pra NES 8-Bit. Muita coisa interessante. E vi uma mensagem lá, né? De um cara que ajudava em algumas ondas. Hackers que foi vítima do Covid, né? E o cara morreu. Morreu mês passado, se eu não me engano. Então, às vezes, algum projeto que seria top demais. E aí, é encerrado. Porque, infelizmente, essa doença tá matando muitas pessoas. Ok, galera? Então, é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Compartilha. Eu sou fã de jogos NES 8-Bit. Então, eu creio que muita gente pra ir também curta. E esses são alguns de muitos jogos bons que tem pra NES 8-Bit. Ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí, eu vou encerrar. Tchau.